Com amável, ó Senhor, é vossa casa. Como é amável, ó Senhor, o santuário, Nossa Senhora Aparecida. É o salmo que nós vamos cantar. Se você atualizar e perceber o que eu vou falar, você vai achar que é igualzinho o pessoal que chega, naquela alegria. Esse salmo é o salmo 83, 84. Então, o salmo 83 é o canto dos romeiros. Os romeiros chegavam no templo e sentiam aquela beleza. E daí eles falavam e comparavam, comparavam como a andorinha faz o seu ninho, como os pássaros têm o seu ninho. Eles comparavam que assim era o santuário, era como se fosse um ninho. Ninho é mais que casa. Ninho é uma coisa linda, uma coisa cheia de ternura, preparado. Do beija-flor é mais ainda, porque ele prepara tudo com pluma. Então, o peregrino chegava lá no templo de Jerusalém e cantava tudo isso aqui. Daí eles falavam, felizes aqueles que habitam em vossa casa. Eles elogiavam o templo, ficavam admirados, elogiavam quem estava no templo também. E falavam frases maravilhosas, que nem fazemos todos nós. E vocês, nossos peregrinos que vêm aqui e falam, irmã, mas aqui tem uma paz aqui. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. E eles vêm e tocam no ombro da gente, às vezes por causa do Covid, eles querem abraçar. Eu falei, não, não abraça, aqui ainda tem Covid. Mas, gente, é aquela alegria. Esse salmo é isso. É o peregrino que chegava em Jerusalém e via todas as maravilhas. Eu cantei esse salmo quando fiz os votos perpétuos. Pão, né, os vossos tabernáculos, a gente falava também. A vossa casa. A casa do Senhor, que é a casa nossa, onde a gente se encontra. Por isso tem gente que, olha, na minha família mesmo, tem gente que não conhece o santuário. Porque eles pensam, sabe, diferente. Quando eles vêm, você aqui, você não encontra só o santuário. Você não encontra só a celebração da missa. Você não encontra só também a confissão, se você quer, assim, se purificar, se aliviar também. E fazer um propósito de uma vida mais feliz, mais alegre. Sabe? Tirando os problemas, perdoando mais. Então, venha para participar. Desse templo, né, como era o templo de Jerusalém. Dessa casa de Nossa Senhora Aparecida. E os outros santuários também, que nós conhecemos. E nós estamos, vamos cantar esse salmo com a Juliana Janete. E é todo esse louvor. Vocês vão encontrar, o salmo é bem grande aqui. É o 83, né? O 83. E ele fala, fala do templo. Aqui ele fala, ó. O canto do Romeiro, aquele que vai até lá. E que sente essa alegria e compara com a natureza. Isso que é bonito. Então, vamos lá, Juliana? Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Nossa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Nossa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o padau encontra abrigo em vossa casa. E a andorinha lhe prepara o seu ninho. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam, ó Senhor, é vossa casa. Para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força. E se decidem a partir quais peregrinos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo. E largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum. Aqueles que caminham na justiça. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Como é que é? Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Com amável, ó Senhor, é a casa da vossa mãe. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus. Queridos, que o nosso salmo nos ajude a sermos mais felizes, a sermos mais alegres. Que você passe essa alegria da fé para os seus filhos. Tire um pouquinho mais de tempo. A sua família vai ser melhor. A juventude. Nós temos que partir mais para o diálogo. Sabe? Conversar mais com os filhos. Eu lembro, olha gente. A mesa é importante. Esse negócio dos filhos pegarem o prato. Ir para a televisão. Isso aí para mim é crime. Porque nós, a minha família ainda continua assim. As minhas irmãs, eles todos almoçam na cadeira, né? Sentados na cadeira. E a mesa. E ali a gente conversa. Eu vi também a casa da Cristiane, o Marcos da Mata, Viviane, Emerson, Rosilene, Túlio. Todo mundo na mesa. E ali a gente conversa. Com as crianças, inclusive. Você conversar com os seus filhos ali. Perguntar como é que eles estão na escola. Como é que vão, entendeu? Não é só esperar se ele precisa de dinheiro ou não. Mas o afeto, sabe? E outra coisa, nós precisamos abraçar mais também. As nossas famílias. Que o nosso abraço, que esse salmo do peregrino, nos leve a admirar o templo do Senhor. A casa de Nossa Senhora Aparecida Mãe de Jesus. Mas a nossa casa também. Que haja essa ternura da gente se sentir bem. Comparar com o ninho da andorinha. Tá legal? Tá legal? Que haja essa ternura da gente. E aí